O Ministério da Economia emitiu uma nota técnica com orientações a respeito do registro dos valores das despesas com o pessoal das organizações da Sociedade Civil, OSCIS, que atuam na atividade fim do ente da Federação e que recebam recursos financeiros da administração pública. Esta nota técnica tem por objetivo dar cumprimento ao disposto na portaria STN nº 377 de 2020 que regulamenta o artigo 18 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a definição das rotinas contábeis, incluindo classificações orçamentárias, com a finalidade de possibilitar o registro das despesas com o pessoal das organizações da Sociedade Civil que atuam na atividade fim do ente da Federação e que recebem recursos financeiros da administração pública. A citada portaria define que até o final do exercício de 2021, os entes da Federação deverão avaliar e adequar os respectivos dispositivos contratuais, bem como os procedimentos de prestação de contas para o cumprimento integral das disposições da portaria e que as regras serão plenamente aplicáveis a partir do exercício de 2022. Ressalta-se que foi realizada a consulta pública onde foi proposta a definição das rotinas, contas contábeis e classificação orçamentária. O prefeito Paulo César Vaz, juntamente com o assessor jurídico Davi Cândido, se reuniu na última sexta-feira com os responsáveis das associações assistenciais para então passar a eles as referidas orientações. Ouvimos o assessor jurídico, doutor Davi Cândido, que disse que foi convocada tal reunião para que seja tomada uma decisão que tenha equilíbrio entre as associações assistenciais e a administração pública. O que acontece? Essa nota técnica veio a dar uma explicação maior à lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, número lei complementar 101 de 2000, e no artigo 18, que especifica sobre essa despesa que deveria e deverá ser contabilizada no quadro pessoal do município. O que acontece? O que o tribunal, o que o ministério tem entendido? O que a legislação está tentando buscar? Está tentando buscar aqui. Se essa entidade trabalha na atividade de fim do município, ou seja, se o município é obrigado a manter aquele serviço, e aquele serviço é mantido por uma OSC, o município, aquele quadro pessoal, ele deve ser convertido para o quadro pessoal do município também. Por quê? O tribunal tem entendido, o tribunal, o Ministério da Economia também, a legislação veio nesse sentido, por quê? Se o município passa um dinheiro para a organização de sociedade civil, para uma OSC, passa X reais, e essa OSC contrata alguém com esses X reais, existe uma contratação indireta do serviço que é público. Então, essa normativa, essa norma técnica, ela veio estabelecer essa situação, uma série de diretrizes a serem cumpridas, tanto por município como pela OSC, e que nós também viemos hoje aqui trazer para as organizações qual é o posicionamento do município nesse sentido, o que está sendo feito, e como é que nós vamos trabalhar de agora em diante, que existe esperança, que existe um movimento no Congresso Nacional tendente a mudar essa realidade, a lei de responsabilidade fiscal, mas, no entanto, estamos na pendência ainda dessa resolução e aguardando essa decisão que provavelmente virá aí nos próximos 10, 15 dias. Não havendo essa mudança na legislação ou no entendimento do Ministério da Economia, o que vai acontecer? que a despesa do quadro pessoal dessa organização da sociedade civil que presta serviço, que é a responsabilidade direta do município, a finalidade principal é esse serviço social, ela muito provavelmente não poderá pagar o quadro de pessoal dela com recurso público. Mas é lógico, até mesmo a nota técnica exemplifica as organizações da sociedade civil, quando você fala do termo de fomento, que elas têm outras fontes de receita. Então, essas outras fontes de receita, ela pode ter esse gasto custeado. No entanto, o projeto social, de uma forma geral, ele somente poderá contemplar o custeio do projeto e não esse gasto com o pessoal. É uma preocupação que o nosso prefeito, Dr. Paulo, tem, o jurídico da prefeitura tem, a contabilidade tem. Então, assim, é uma preocupação a nível da administração municipal. Então, se é uma preocupação, se isso é uma preocupação, o impacto que vai causar no município, Nós, com a demanda muito alta, poucos servidores, o espaço público é pequeno, não dá para colocar todos, alocar todos. A ideia e também é o projeto do município, isso dá uma viabilidade maior de conseguir dar o menor impacto possível nas organizações sociais. Esse é o nosso objetivo, é trabalhar dentro da legalidade, naquilo que a legalidade nos permite de poder manter essa parceria com as organizações, porque nós somos parceiros. Se elas fazem um serviço que é nosso, nós somos parceiros. Nós precisamos dela e elas precisam da gente também. Então, nada mais justo de que sentemos, como foi hoje, para tentar chegar num denominador que fique bom para todos e que seja de uma forma menos impactante. Nós temos uma preocupação muito grande com essas crianças que ficam nas organizações. Se elas não estão, elas vão para onde? Então, essa é a nossa preocupação. E também é uma preocupação social. O município, de uma forma geral, fica preocupado com isso, mas acredito que será resolvido, sim, nesse prazo de 10, 15 dias. E, com a graça de Deus, vão ter o menor impacto possível. Hoje ela é definitiva. Hoje a Lei Complementar 101, ela faz isso para a gente, ela traz essa realidade. A tendência é que ela mude essa realidade, que ela tenha uma alteração dessa realidade. Então, nós antevemos, chamamos as entidades aqui, nessa reunião de hoje, justamente para quê? Para que possamos juntos chegar a um denominador. Esse talvez seja a nossa maior preocupação. E, segundo, trazer essa informação. Gente, existe. A situação é essa. A legalidade que nós temos hoje é essa. Então, se nós temos essa legalidade hoje, como trabalhar? Como é que a gente trabalha? Como é que vocês trabalham? Então, assim, a ideia, o nosso projeto é trazer elas para o problema com a gente, para a gente tentar buscar essas soluções. Agradeço a oportunidade de estar explicando aí, para a nossa sociedade, né? E que o município de Piuí, a prefeitura, a procuradoria municipal, está sempre de portas abertas, para qualquer dúvida que tiverem, a gente está sempre junto aí. E, mais uma vez, reforçando essa parceria que nós temos com as OSCAS, que o problema não é delas, não é nosso também, e que a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Essas são as palavras do Dr. Paulo, né? Nós temos que ser parceiro e companheiro e vamos resolver. A coordenadora da Avamep, Lilian Faria Vasconcelos, falou sobre como as entidades poderão ser afetadas por essa nota do Ministério da Economia e também sua preocupação para que não seja preciso fechar nenhuma delas, pois, sem a contratação de mão de obra, não seria possível continuar. Então, essa nota impacta diretamente todas as entidades, né? A prestação de serviços das entidades envolve 90% mão de obra. Então, a gente vai afetar diretamente. A nossa preocupação é que muitas entidades cheguem, inclusive, a encerrar suas atividades. Porque como que uma entidade, por exemplo, uma PAI que presta um serviço, a pessoas com deficiência, como que ela vai prestar um serviço sem poder contratar mão de obra? É isso que ela faz, né? No caso da Avamep, a gente trabalha com profissionalização, com a capacitação. Como que eu vou capacitar um jovem sem poder contratar professor? Que é a mão de obra. Então, sem dúvida nenhuma, esse impacto é gigante em todas as OSCs, né? Do Brasil. Com certeza, nós vamos ver movimentos nacionais muito grandes devido a esse impacto. Eu acredito, sim, né? Pelas falas do doutor Paulo e também do doutor Davi, dos representantes do poder público, que já existe, sim, um movimento por parte dos deputados federais, né? contra essa nota. E pede aqui o apoio, né? De todos os deputados para que as OSCs, a gente precisa de ser fortalecido, né? Nós precisamos fortalecer e não ser, né? Aí jogadas ao léu e que fique sem esse apoio. O trabalho prestado pelas entidades no Brasil é excepcional e necessário. E é isso que a gente já pede aqui o apoio de todos os políticos, das pessoas que têm alguma influência, que olhem com carinho para o terceiro setor que presta um serviço importantíssimo para a nossa sociedade.